A galera do bairro Guarani gosta, o bairro de Dona Nará, aquela posição, várias queixas. Mamãe, me deixe à vontade, tô aqui parado, pensando em você. Vem fazer pra mim aquela posição, aquela posição. Em aquela posição, em aquela posição, em minha corpo, teme-me, teme-me, teme-me. Um proporção, aquela posição, em minha corpo, teme-me, teme-me, um proporção. Aquela posição, tira, aquela posição Empina o bumbum, teme, teme, com fumação Aquela fumação, espina o bumbum Treme, trem, vai, vai Escalacalac kamu, escalacalacamo Empira o bumbum, empira Escalacalacamo, escalacacá Empina o bumbum, empira Em aquela posição Vai, bora Em vinda, um bumbum treme, treme Um bobozão Aquela posição A cara dá beijão agora, isso Um bobozão Em vinda, um bumbum treme, treme Em vinda, um bumbum treme Em vinda, um bumbum treme Vai, bora Em aquela posição Em aquela posição Treme, treme Por favor, me deixe a vontade Tô aqui parado, pensando em você Vem fazer pra mim aquela posição Aquela posição Vai, foi aquela posição Cruzou, liberdade, linha 8 O topão, treme, treme O bolosão Vai, foi aquela posição Aquela posição Tem que ir pra um Treme, treme, o bolosão Tem que ir pra um bumbum Treme, treme, o bolosão Vai, foi aquela posição Aquela posição Tem que ir pra um bumbum O chulho do cavalo Escalacalaca, escalacalaca Vem pra um bumbum Vem pra um Escalacalaca, escalacalaca Ribeira com o bumbum Vai, foi aquela posição Lourinha, poesia A negora também Todos da Ribeira gostam Aquela posição Aquela posição Ribeira com o bumbum Treme, treme O bolosão Vem pra um bumbum Treme, treme